o alvo e meus lindos não trazer para vocês uma empresa do da caro e beleza é melhor piora do mundo o cara brasileiro a tia além de atualmente 900 e pouquinhos pontos ou não ver que as urnas que ele tá trazendo ele tá indo de clepto assistiu aí é tocados pega de biscoito especificar se a de crescente transcendência beleza mas era só lembrando vocês não esqueço de deixar aquele likezinho brabo no vídeo pega no canal e vamos que vamos ver como que é a gameplay do menino não sabe aonde o cartos inimigo começou a pessoa ele provavelmente começou no bote o cartão e eu pulo lá né só pelo pelo fato do do show não se dá duri ao amigo para perceber isso e eu vou quando já pegou contra o total da rota agora também né o coitado deve ninguém já caiu o dan já é que entregou o jogo já deixou ele puxar armou quase todos os meninos até agora já foram o que é o total e o controle da rota de praticamente e o w2 essa matchup é bem de boa para eu acredito que já vem de boa para fiora na real o que é do show demora muito para para e demora muito sabe e não dá para é tem muito tempo para usar o w muito mesmo e aí a gente só não tem visão do do cartas então sem visãozinha do cartão o pô foi para trocação franca nossa conseguiu devolver o dano ainda reparem que o show ele não gastou o que tá vendo se ele gastou o que o dano caro e dá o w meu amigo acabou para o show o tomo ele morre eu vou muito bem agora usou o w também para poder é deixar o o lento a maravilha com 1.300 de gold já fechou ali também a chamas tá rapaziada nossa quanto dano velho e o flash hit perfeito cara lido como um livro agora ele vai puxar essa rota e vou dizer que está acontecendo no challenge é no challenge br tá rapaziada e as vezes eu cheguei a um que ela é isso aí challenge br tá ter uma ideia a gente se me não jogando de smurf estrago que ele vai fazer foi base aqui tá com duas killsinhas nice a gente não tem visão do cartão opa só que a gente já foi ali já para ele se vá humm não encaixou pra vocês hein porra não vai dar não vai dar não vai dar para encaixar é muito risco para pouco lucro saca não tem visão do cartão ainda nossa opa temos sim aqui moto eu dá a brilha para não perder muita vida à toa beleza 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 ó a gente viu aqui que o blue do do cartos acabou de nascer né então provavelmente o cartos ele deve ir direto lá para o blue dele tipo não é certeza mas tá vendo igual olha aqui ó veio aqui direto para o blue dele tá vendo não sei que são pequenas coisas que a gente pode reparar porque repara ó o cartos fez o blue dele aos é começou a fazer o blue dele aos 1 e 30 correto então mais seis e seis e quarenta seis e quarenta e cinco blue dele vai nascer antes do 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 dos dos buffs principais nascerem vai ficar tipo um negocinho amarelo em volta do buff indicando que falta 20 segundos para ele nascer então é só você prestar atenção e normalmente é para onde o jungle vai entende então tá aí uma dica do chigão para vocês cara inclusive rapaziada quem tiver como é o termo cara quem estiver assistindo o vídeo até agora não esquece também de deixar aquele likezão aí no vídeo e comenta aí cara Dudu duelista nos comentários beleza independente do dia que você esteja assistindo comenta aí Dudu duelista cara que é o cara que tem o melhor nick do Brasil né velho comenta aí para a gente poder ver que você está assistindo o vídeo até agora olha o showzão está miado e vamos vendo aqui e como que foi a itemização dele puxou ele uma picareta está com uma tiamat um setor vampirico beleza nossa muito dano ele foi a gente não tem visão do kathos a gente acabou de ver ali o kathos ó a gente acabou de ver ali o kathos você para que ele já está indo com ó o da kathos estava a gente estava indo ali com a evoli para poder invadir o kathos está morto tá ali olha aqui um vídeo bonito e coordenado tá vendo vamos dar uma olhadinha quanto de gold ele está ó o die carry está com 86 de farm contra 70 do show e repara vamos ver quanto gold ele está de vantagem 1800 de gold de vantagem cara é muita coisa rapaziada nossa e agora acabou com o jogo do show de vez cara o kathos está por aqui vai dar uma procurada e volta aqui cara olha ele está aqui não voltou de boa ele vai dar um pezinho aqui agora nossa fechou uma hidrona de cara também passos do mercúrio meu deus aí sim ó vamos dar uma olhadinha que estava no bot o cartão está no bot o hakim o hakim o hakim o hakan o fork rapaziada como é que ele põe vocês preferem com música assim ou sem música sem música assim ou com uma musiquinha nossa ele já foi ali ó para ver se eu já puder negar o minion para ele nossa ele está de hidro então então ele só nega agora recursos pro dan e o dan nada pode fazer cara nossa nossa explodido cara completamente explodido nosso querido amigo dun dá uma olhadinha aqui nossa lindo 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 não vai ter flash não chega no cork mas chega na zaya tá ali w sim sassolindro velho nossa toma ali vai de base também queimados tá com 7800 contra 3800 do show rapaziada é muito gold de vantagem meu deus quanto ganho quanto ganho quanto gold o redzinho o inimigo tá pra nascer tomo ali tomo ali junto entre aspas poder acelerar o jogo garantindo os buffs acho que ele vai roubar jungle agora ou não se que ele vai roubar ali tag agora tá ali só o splitzinho agora no boss tá certo nossa tu bem o dano esse já teve que usar ali será que ele volta não volta não tem um hakan chegando aqui meio estressado o hakan tá meio oh que legal o hakan tá chegando meio ignorante ali né toma ali é tô pra matar os dois mas tá de boa cara a a a a a com o hidra é uma parada que fica ignorante né mano nossa senhora cara muito dano Tá forçando aqui a T2 Vamos dar uma olhadinha Vai dar o W Vamos dar uma olhadinha no Gold dele 10k e 600 contra 5k e 300 do Shogar Meu Deus Nossa, explodiu as 4 marcas Aquele abraço pro Shogar Parecia uma Nami morrendo Perfeito 9-0 Tá explodindo aqui no bot Nossa Senhora Meu Deus Dano ignorante Vai morrer Não De volta Ele morreu com o W Não conseguiu usar o W a tempo So, 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 so close Man So, so close E aí E aí E aí Não vai pegar alguém ali no meio do caminho Não Vai ficar ali na Na sujeira Pra poder pegar alguém no meio do caminho Mas aparentemente Não e segue o jogo Toma ali Queira abraço Queira abraço Eita, deu ruim Tá suave Tá suave, tá suave Tá suave Tudo sob controle Rapaziada Tudo sob controle Ou algo assim, né Nossa, engolido Não, não tem flash não Barãozão feito Nossa, olha a build Nossa, ele fez uma build cachorra Rapaziada Olha isso Hydra Dança da morte Trinity Não morre Não morre Não morre Com 13k de gold Contra 7k Do show, cara Essa build Deve ser a build Pra explodir mesmo Ah, pra explodir mesmo Explode Tem Tem poucas ideias não Carambola Muito dano, velho Opa Opa Não deu em nada Ou como eu gosto De fazer Ou de falar Não acontece nada Beijoada Opa Vai rolar mais treta Não Desculpa sair vivaço Tem um W ainda Perfeito Aparentemente Vai ser JJ Rapaziada Rapaziada Então é isso aí Tá bom Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever No canal Vai aparecer o logo do Chico Aqui ao lado Não esqueçam de se inscrever Não esqueçam de assistir Outros vídeos Escolhidos A dedo Pra vocês Tamo Juntasso Meus lindos Fiquem com Deus E os meus Mais sinceros E singelos Valeu Irmão Não esqueçam de se inscrever Não esqueçam de se inscrever